Ué, o grande general vai pessoalmente fazer patrulha? Este é o único talento que tenho. Por outro lado, não perco pra ninguém nesse assunto. Custe o que custar, Sr. Rimuru. Eu protegerei... Esta cidade e o seu sorriso. Vacilão falando frase de efeito com naturalidade. É por isso que eu não suporto bonitões. Com licença. Com licença.